Ok, recording, and then I'm going, one, two, three, we are live! Bom dia, não, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta maravilhosa sessão esta maravilhosa conversa com Lala Hancock, hoje com o tema O Futuro, o que estás a criar? Oi Lala, bem-vindos! Oi Isabel, muito obrigada por me conviver aqui! Então, a Isabel estava dizendo oi para a Lala e a Lala estava dizendo oi de palavra. Oi Lala e a Lala? Tudo bem? Sim, acho que sim! Você acha que não somos live? Sim, estamos! Acho que estamos! Sim, Alexandra está aqui! Oi Alexandra! Olá Alexandra! Olá Alexandra! Quem estiver online, por favor, pode nos dar só o feedback se o som está a chegar bem, se está tudo som e imagem. Bem-vindas! Bem-vindas, Carla! Iba! O som está ótimo! Bem-vindas! Bem-vindas a todas uma vez mais! Bem-vindas a esta live especial, muito especial para mim, porque a nossa convidada é Lala Hancock, CF de Access Consciousness, portanto uma facilitadora certificada, ou mais que uma facilitadora certificada de Access Consciousness, e nós vamos aqui hoje falar sobre, ter uma conversazinha sobre, afinal, que futuro é que vocês estão a criar, o que é que... Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu antes vou começar. Assim, toda a tradução vai ser feita e efetuada pela nossa querida Mafalda, que está aqui presente connosco. Bem-vinda a Mafalda também! Obrigada! Vocês podem colocar qualquer pergunta vossa aqui no chat, que depois a Mafalda vai traduzir automaticamente para a Lale. Está bem? Vou agora então chamar a Lale. Oi, Lale! Bem-vindo, amor! Lale! Eu acho que eu tenho que desmissar para dizer oi. Oi, pessoal! Oi, amor! Bem-vindo! É uma grande honra estar aqui. Muito obrigada por me estar aqui. Agora podemos deixar o nosso tradutor nos traduzir. Claro! Claro! Então Isabel está dizendo que é uma grande honra para ela ter a Lale aqui. E que a Lale está super grata por estar aqui também. Lale, você pode se introduzir um pouquinho a quem é a Lale no mundo? Então, Lale, você pode se introduzir um pouquinho a quem é a Lale no mundo? Isso é uma ótima pergunta! Isso muda cada dia. Essa é uma pergunta maravilhosa porque muda a cada dia. Então, um, só um pouquinho do que é a minha experiência. Então, só um pouquinho do que é a minha experiência. Eu estou no mundo dos negócios faz 30 anos. E eu tive a grande honra de trabalhar com as empresas corporais, não-for-profits e o governo. E eu tenho tido o prazer de trabalhar com empresas grandes e empresas não-profitable. Não-for-profits. E empresas que não têm qualquer ganho de... Não é ganho, é não... Oh, meu Deus! Tá faltando a palavra. Oh, meu Deus! Não têm um... A intenção delas não é ganhar dinheiro, mas sim contribuir e ter dinheiro também. E eu comecei a minha consultora faz 11 anos. E então, 8 anos atrás, eu encontrei uma organização chamada Access Consciousness. E faz 8 anos que encontrei uma organização chamada Access Consciousness. Now, I've always been an entrepreneur. Eu sempre fui uma empreendedora. And I've loved to juggle different businesses and different projects. E eu adoro brincar com diferentes negócios e diferentes projetos. E com o Access Consciousness, eu aprendi que isso não é um problema. Eles têm um programa chamado Alegria dos Negócios. E eles têm um programa chamado Alegria dos Negócios. E eu percebi que toda a minha vida tem ressoado com as ferramentas de Alegria dos Negócios. Então, há 7 anos atrás, eu comecei meu segundo negócio. Para trazer bem-estar para todas as partes da nossa vida. Que inclui nossa saúde. Nossas finanças. Nossos negócios. Nossos relacionamentos. E quando nós temos bem-estar, é bem diferente o que a gente cria nas nossas vidas. Uhum. And just a quick little snapshot. Every single one of us has the ability to create whatever we desire. E só uma pequena informaçãozinha que a gente tem a capacidade de criar o que quer que a gente deseja. Então, agora viajo por todo o mundo e posso compartilhar essas ferramentas com todas as pessoas por todo o mundo. E um segredo que eu quero compartilhar hoje. É que eu estou nesse livro chamado de American Leading Ladies. E é que eu estou nesse livro chamado de American Leading Ladies. Eu não sei se é traduzido em português, então eu vou manter o título. É, não sei se é traduzido. É, não sei se é traduzido. E o presente disso... E o presente disso... E o presente disso... E o presente disso... É que 50 mulheres que foram líderes na América compartilharam sua história de É que esse livro tem histórias de 50 mulheres que são líderes e que lutaram e venceram com... E tem suas histórias aí. E uma dessas mulheres é, na verdade, Oprah Winfrey. E uma dessas mulheres é, na verdade, Oprah Winfrey. E Melinda Gates. E Melinda Gates. E tantas outras. E tantas outras. E a razão por que trago isso pra agora é porque isso é ser o líder de hoje e de amanhã. E o nosso tema hoje é o futuro. O que você está criando? E o tópico de hoje é o futuro que você está criando. Então eu estou super entusiasmada com a conversa que a gente pode ter hoje. Então eu estou super entusiasmada com a conversa que a gente pode ter hoje. Obrigada, Lale. Então, o que nós estamos criando? Então, Lale, e sobre o que a gente está criando? O que estamos sendo e o que está sendo criado nesse mundo? Bem, eu acho que cada pessoa pode responder essa pergunta de uma maneira diferente. Muitos de nós, se você está assistindo ao vivo, Muitos de nós estão assistindo ao vivo. Estamos de quarentena nas nossas casas por todo o mundo. E pela primeira vez na maioria das nossas gerações, A gente tem algo afetando cada pessoa no mundo. A gente tem algo afetando cada pessoa no mundo. E como a gente lida com essa situação Não está só criando os hoje, mas também os amanhãs. Muitos dos negócios estão, na verdade, fechados. Muitas escolas estão fechadas. E é bem fácil dizer, tudo está fechado, a gente nem vai pensar mais nos negócios. Isso é quando é importante as sementes que você está plantando hoje. A gente não está somente criando para hoje, a gente está criando para hoje e também para o que vai ser amanhã. Tem desafios bem reais do que está acontecendo no mundo. Tem os corpos de algumas pessoas que estão vulneráveis às mudanças que estão acontecendo. E uma das piores coisas para a nossa saúde mental é ficar preso em uma casa. Que também afeta seu corpo e sua vida. Então, aqui é quando é importante começar sendo um líder da sua vida. Você está sentado apenas assistindo a TV? Porque ter alguma informação do que está acontecendo pode contribuir para você. Mas quanto do resto está distraindo você do futuro que você pode criar? E isso é o que é importante. Então, cada um de nós tem uma escolha a cada segundo do dia. Você pode escolher se focar no problema. Você pode escolher se focar no problema. Você pode escolher se focar no problema. Que você ainda puxa para você mais problemas. Ou você pode escolher saber exatamente o que está acontecendo e escolher mais possibilidades. Porque, na verdade, cada problema é uma possibilidade com um ponto de vista anexado. Você vê quantos negócios acabam crescendo quando tem problemas? Porque não estão passando o tempo todo no problema. Porque não estão passando o tempo todo no problema. E estão perguntando na verdade o que a gente pode criar para ter mais soluções e ter mais possibilidades. Então, você pode escolher se deseja viver nos problemas ou nas possibilidades. Em alguns momentos, você não vai sentir que é assim tão fácil. Mas tem uma ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês, gente. É que seu corpo dá muita informação para você. E é chamada ferramenta leve e pesada. Quantas vezes você sabe antes de assinar um contrato? Por favor, não assina o contrato! Você se lembra quando seu corpo estava em ferramenta e disse que não faz isso? Você se lembra quando seu corpo estava bem apertado para dizer para você, não faz isso! Bem, não é sempre assim extremamente. Bem, não é assim tantas vezes tão extremo. Mas quando as coisas são leves e expansivas, parece que elas fluem com facilidade. Isso é mais quando as coisas ressonam com você. É mais o que é verdade para você. E nesses momentos, quando parece que está preso ou pesado. Isso são mais os sinais vermelhos. Não vai aqui! Não vai aqui! Mas isso também são os sussurros do futuro comunicando com você e seu corpo. Então, você tem uma opção quando você está escutando as notícias ou falando com alguém. Fica na pergunta. Isso é leve ou pesado para mim? Isso é leve ou pesado para mim? Porque alguma coisa pode não ressonar com você, mas pode ressonar com o resto da sua família. E quando a gente está falando do futuro, É realmente importante estar na pergunta. É realmente importante estar na pergunta. Most of us ask questions thinking we already know the answers. Muitos de nós já fazem perguntas sabendo quais vão ser as respostas. Mas isso pode manter você em um círculo de tudo o que você sempre teve. Então, você pode fazer uma pergunta. Então, você pode fazer uma pergunta. Ok. If I do this. Se eu fizer isso. What will my life and the world be like in 5 years? Como será minha vida e o mundo em 5 anos? Or, if I choose this. What will my life be like in 5 years? Ou, se eu escolher isso. Como vai ser minha vida em 5 anos? You can also ask. If I don't choose this. What will my life be like in 5 years? E você também pode perguntar. Se eu não escolher isso. Como vai ser minha vida em 5 anos? And allow that light and heavy to guide you on what else you choose. E permitir esse leve e pesado guiar você em tudo o que você escolhe. So, my question to your listeners and everyone watching later. Então, minha pergunta para quem está escutando agora e para quem vai assistir mais tarde. What projected futures have you been creating that are not creating greater for you? Então, que futuros projetados vocês estão criando que não estão criando algo mais grandioso para vocês? E a boa notícia é que você pode mudar isso agora. E a boa notícia é que você pode mudar isso agora. Então, todas as decisões que você já fez sobre você e seu negócio. Where the income is or is not going to come from. De onde o dinheiro vai vir ou não vai vir. What's going to happen to you and the business today and tomorrow. O que vai acontecer para você, para seu negócio, amanhã, hoje. Those, all those points of views, can we just make them go away. Então, todos esses pontos de vista a gente pode fazer antes de ir embora. And with Joy Business, all you have to say is, will you now destroy and create all those points of views? E com a alegria dos negócios, você pode simplesmente dizer, nos distritos criar todos esses pontos de vista. And instead, what are the infinite possibilities you haven't considered yet? E ao invés, quais são as infinitas possibilidades que você pode escolher agora? Allow you to get the ideas and the awareness and information. E agora você tem as ideias, a consciência e a informação. Does that help, Isabel? Isso ajuda, Isabel. Yes, honey, I was just chatting in the chat. Your questions, helping with here. So what do your listeners want to know more about? Então, o que as pessoas que estão assistindo agora, gostariam de saber mais? I'm not sure if there is a question for now in the chat. Ok, cool. I think it's a question, it's not a question, it's a statement. Can you translate? Yeah. So, meaning creating now and changing with studying and perfecting to harvest the fruits later. like, more wonderful, let's say. Uh-huh. Well, it's true. It is about planting those seeds for now, so that you actually have things that are blooming later. What if it's not just about later? Yeah. Some people, they just focus on today. And some people ignore today and just focus on the future. But every choice you're making today is for now and the future. But every choice you're making today is for now and the future. So, like, just, if you look at just today alone. Se você olhar somente para o hoje. What actions did you take today? Que ações você tomou hoje? Beyond just thinking. Além do somente pensar. Because so many of us have so many great ideas in our head. Porque muitos de nós tem ideias maravilhosas nas nossas cabeças. But if you just keep it in your head. Mas se você mantiver isso em sua cabeça. Will it ever be created? Isso alguma vez vai ser criado. Now, some of it might because of the energy you're exuding into the world. Algumas delas até podem ser criadas pela energia que você tá espalhando no mundo. Uhum. But we live in a world where you also have to take action. Mas a gente vive num mundo em que a gente também tem que ter uma ação. Uhum. And one of my favorite questions of Joy Business. E então, uma das minhas perguntas favoritas da Alegria dos Negócios. What action can I take that will create the life I desire right away? Que ação posso eu tomar pra criar a vida que eu desejo imediatamente? Uhum. And when you're willing to take action, that action may even be you going for a walk. Quando você toma uma ação, pode ser somente uma ação de fazer uma caminhada. Uhum. And I know with us being quarantined, some of you don't even have the ability to go outside your house. E sei que a gente, por estar em quarentena, muitos de vocês podem nem ter a opção de sair de casa. Uhum. But do you have a plant in your house? Mas você tem uma planta em sua casa. Can you walk to your balcony? Você pode ir na sua varanda. If not, you can go on YouTube and there's a million beautiful pictures of trees and other forms of nature. Because when you're willing to also include nature, you allow you to let go some of the stress. stress. Você se permite deixar em algum do estresse. And some of the things that you think have been overwhelming you. E algumas outras coisas que parecem estar soberbando você. Because when you have a whole world in their house, stuck in their house, you might be feeling other people is overwhelmed too. Porque a gente tem, você tem todo mundo preso dentro da sua casa e você pode estar vendo outras pessoas estão presas. Uhum. You know how you walk in a room and you can tell if someone's been fighting? Você sabe quando entra em um lugar e parece que todo mundo tá discutindo? Discutindo. Meu Deus. Imagina se alguém estiver triste. Ou alguém tá triste. Ou alguém tá triste. Ou pessoas estão rindo. Ou as pessoas estão rindo. Ou as pessoas estão rindo. Well guess what. Seu corpo pode sentir todas essas coisas. Então adivinha, seu corpo pode sentir todas essas coisas. And you can sense all of that too. E você pode ter o senso de tudo isso também. Então, imagina tudo que você está percebendo que pode nem ser seu. Então, a cada dia você estaria disposto a fazer perguntas para um negócio? Você viu que eu não disse seu negócio? Porque quando você diz seu negócio, então, adivinha quem tem que fazer todo o trabalho. Mas quando você honra o negócio pelo seu nome, o nome dele, que cada negócio tem sua consciência, você, na verdade, permite o negócio trabalhar para você. Então, a chave aqui é que você tem que deixar aí tudo o que o negócio é e não é. Caso contrário, você tenta sempre voltar atrás para criar o amanhã. Então, a cada dia você pode deixar aí tudo o que você esperou, todas as suas expectativas, projeções. Decisões e definições que você tem sobre o negócio. Porque a cada dia você tem um espaço limpo para o seu negócio. Agora, negócio quem ou o que você gostaria de adicionar para você hoje? Isso inclui clientes. Isso inclui clientes. Isso inclui dinheiro. Isso inclui dinheiro. Isso inclui sistemas. Isso inclui ideias. Isso inclui ideias. E coisas que você nunca considerou antes. E aí, comece escutando os sussurros. Porque cada negócio tem sua própria voz. It may not talk to you like we're talking here, though. E pode não falar com você como a gente está falando aqui. It may be more that you get an idea. Pode ser mais que você tenha uma ideia. Ou você tem a sensação de ir em algum lugar ou fazer alguma coisa. Na verdade, nós não estamos tecnicamente nunca sozinhos. Mesmo que você esteja sozinha em sua casa, como eu estou agora. A gente tem a mãe natureza. A terra está aí também para contribuir. E se você está disposto a incluir a natureza em sua vida e negócio, o que mais você estaria disposto a adicionar em sua vida e negócio? Porque muitos de nós, o que a gente sente quando está na natureza? Seu corpo relaxa? Você estressa quando anda nos bosques? Dá ideias criativas para soluções e para negócio? Isso expande sua criatividade? Mas o que se nós pudermos ter isso mesmo se não estamos caminhando na floresta? E se a gente puder ter isso mesmo que a gente não esteja caminhando na floresta? Porque é super fácil Se a gente botar nossos pés Bem firmes no chão E sentar Seu rabo, sua bunda na cadeira Ou na cama, onde você estiver Você pode ter suas mãos Na sua cara, na sua barriga Em seu colo E com esses três pontos de conexão Você conecta seu corpo E a terra Então vamos fazer um exercício juntos Então vamos fazer um exercício juntos rápido Fecha seus olhos Os pés bem firmes no chão Maybe your hands on your cheeks As suas mãos nas suas bochechas And just relax E simplesmente relaxa Now just wiggle your toes Você pode mexer seus dedinhos dos pés Now will you allow the energy of the earth Just to come up your whole body E você permite a energia da terra Entrar por todo o seu corpo And as it travels Let it go all the way to the top of your head Enquanto viaja Deixa ir até o topo da sua cabeça And then let it go Coming down your head Your shoulders And into the earth E deixa ela ir embora E se vir da sua cabeça Para seus ombros E para a terra And then breathe in again E respira fundo novamente And as you let it go Enquanto você deixa ir You now let go of all the stress Você deixa ir todo o estresse And let it just be like water Going down your body And into the earth E deixa ir como a água Indo do seu corpo para a terra Breathe in again Respira fundo novamente And now as you let the breath go E agora enquanto você deixa Sua respiração ir embora Will you also let go anything That doesn't belong to you That you've been holding on to Você deixa ir também Que não pertence a você Que você tenha agarrado Let it go back into the earth E deixa voltar para a terra The earth has no point of view It's just energy A terra não tem ponto de vista É somente energia When you're ready Open your eyes E quando você estiver preparado Pode abrir seus olhos Anything different for you? Alguma coisa diferente para vocês? Does your body feel any different? Seu corpo está se sentindo diferente? Just a very quick exercise To just have us have more communion With the earth É só um exercício rápido Para a gente ter mais comunhão com a terra É tão maravilhoso, Lalé Thank you very much, honey É tão maravilhoso, Lalé Muito obrigada, querida And we have a lot of questions here But I think They are all All of them Answer With this exercise Oh, good! Yes, because a lot of them Were About Ok, deixa Então Tem muitas perguntas aqui Algumas delas já foram respondidas com o exercício A lot of them Were Is Are For L Algumas delas são sobre saúde Pains Dores Radiotherapy Radiotherapy Radio Radiotherapy Sim But I think this exercise will help Correct me, please, if I'm wrong Wrong Então Eu penso que esse exercício vai ajudar Me corrija se eu estiver errada See Like I said earlier We're very aware of our surrounding Então Como eu disse antes A gente está bem consciente Do que está em nosso redor Now In a normal day Então Em um dia normal The world is very loud O mundo é bem ruidoso So When we think We're aware of our surrounding Então Quando a gente pensa Que está consciente Do que está Em nosso redor We think It's only the people Around us A gente pensa Que é somente Sobre as pessoas Que estão perto Da gente But Your body Is actually Aware Of way More Than What's Around you Mas Seu corpo Está consciente De muito mais Do que está Somente Perto De você E com tudo O que está Acontecendo No mundo Agora É um pouquinho Sobre diferenciar O que pertence A elas E o que é A consciência E quando você Se conecta Com a terra E quando você Se conecta Com a terra Que, por exemplo É apenas Você sendo você Que a propósito É você Sendo você Mas esse exercício Pode assistir Você Ou você pode dizer Simplesmente Ei terra O que você Requer de mim Hoje O que posso Contribuir Para você Hoje Você já está Contribuindo Ok Você já está Contribuindo Ok E quando Nós fizemos O exercício E eu disse Let go De qualquer coisa Que não Pertence A você E quando a gente Fez o exercício Eu disse Para você Deixa aí O que não Pertence A você Você vai descobrir Que aquilo que pensava Que era sua dor Pode nem sequer Ser sua Tem uma ferramenta Chamada De A quem Pertence Isso E tem um aplicativo Grátis Gratuito Que você pode Baixar Com essa ferramenta E você Pode marcar Quantas vezes Você quer Receber A informação A quem Pertence Isso Porque mesmo Com seu negócio Quantas vezes Você está Criando Seu negócio Com base Nos pontos De vista De outras Pessoas Porque muitos De nós Pegam Informação De negócios Da nossa Família Dos nossos Professores Nossos Patrões Antigos Mas você Não Mas você Não é eles Usar As melhores Práticas De alguém Não vai funcionar Para você E seu negócio Você pode Usar A informação Que você Ganhou Deles Mas você Tem que Ficar na pergunta Com o negócio Que ele requer E se vocês Não tem Noticed Mas se você Ainda não Viu O mundo Mudou Como você Fez negócio Ontem Não vai Funcionar Para amanhã E você Tem que Ficar na pergunta A cada 10 segundos E você Tem que Ficar na pergunta A cada 10 segundos Isso é outra Ferramenta De alegria Dos negócios Porque Essa continuidade De estar curioso Ao invés Na projeção Expectativa Você Faz uma pergunta Essa pergunta Se eu escolher Isso O que vai ser O que vai ser Em 5 anos Porque Essa pergunta Se eu escolher Isso Como minha vida Ou o negócio Vai ser Em 5 anos Você Permite Sua zona De consciência Expandir Então Você Não é mais Essa caixinha De consciência Você Agora Permite Um mundo Muito maior De consciência Guiar você Então Se você Se permitir Seu negócio Pode trabalhar Para você Mas Muitos De nós Controlam O negócio Então Se você Deixar A maneira Como você Pensava Que o negócio Tem que crescer E ao invés Pergunta Para o negócio O que seria Requerido Para você Dobrar Os rendimentos O que seria Requerido Para você Expandir Os serviços Que a gente Está oferecendo O que o futuro Require De nós Agora O que o futuro Requer Da gente Agora Eu trabalho A lot Com Board Of Directors Então Você vê Eu trabalho Muito Com Painéis De direção Eles estão sempre Olhando Para 5 anos Para frente Sorry About the noise We've got A lot Of rain Coming Down Dissolou Barulho Tem muita Board Of Directors Mas Um dos aspectos Chave Para os Painéis De direção De diretores Is To be Visionaries É Serem Visionários But You can Be that In your life And in Your business Right now E você pode Ser isso Para a sua Vida E seu Negócio Agora You gotta Get out Of judgment Though Mas você Tem que Sair Do julgamento You gotta Get out Of My business Isn't Doing Well I don't Have Money And all The other Judgments That go Along With it E você Tem que Sair Desse Espaço De Meu negócio Não tá Indo Bem E desses Julgamentos Que você Tem Sobre Seu Negócio If You're Willing To be In Gratitude For Even The One Penny That's In The Bank Account Se Você Estiver Disposto A Ser Grato Por Esse Cêntimo Que Você Tem Na Sua Conta Bancária Gratitude Is On The Higher Frequency Of Everything Gratidão Tá Bem Na Frequência Mais Alta De Tudo E Você É Magneto E Também Se Negócio Então Se Em Se Em Se Pensamentos Você Pensar Que Tem Problemas Ou Que O Negócio Tem Problemas Você Se Tornou O Magneto Para Puxar Os Problemas Em Sua Vida Você Se Torna O Magneto Ou Ima Que Puxa Os Problemas Para Seu Negócio E Sua Vida Mas Se Você Começar Com Gratidão Mas Se Você Começar Com Gratidão Do You Even Notice When I Say Problem Gratitude How Different That Feels In Your Body When You Are Willing To Be Grateful For Everything Then You Allow More That To Come Into Your Life Like With All Your Invoices And The Bills That Are Coming In Como Todos Os Recibos E Contas Que Tão Entrando If You Think I Don't Know How I Pay This Se Você Pensar Oh Meu Deus Eu Não Sei Como Pagar Isso Guess What You Get Adivinha O Que Você Vai Ter More Bills Mais Contas But Something Was Generated And Created For The Business To Have That Invoice Mas Algo Foi Gerado E Criado Para O Negócio Ter Esse Recibo And If You Are Disposto A Ser Grato Pelas Pessoas Or Whatever That System That Created That Invoice Ou Qualquer Que Seja Esse Sistema Que Criou Esse Recibo You You Actually Expand To Be On That Frequency Of Gratitude And Joy Which Is Where You Attract More Money So How Many New Revenue Streams Can Your Business Pull In Today Então Quantas Mais Fontes De Renda Seu Negócio Pode Puxar Hoje And What Futures Have You And Your Business Already Generated Created Changed And Actualized You Haven't Considered Yet Então Quantos Quantas Fontes De Renda Seu Negócio Gerou Atualizou Criou Missing One Yeah Generated Created Changed And Actualized Mudou E Atualizou Que Permite Ter Mais Entrada Para Agora E Para O Futuro Porque Cada Pensamento Que Você Já Tomou Criou O Futuro E Se Est Est Willing To Allow You Acknowledge It Even If You Don't Know What It Is E Se Você Permitir Reconhecer E Permitir Isso Mesmo Que Você Não Saiba O Que Isso É You'll Allow It To Grow And Exponentialize Você Você Permitir Crescer E Exponencializar A chuva Está Tomando Conta Da Nossa Entrevista Mas Na verdade Estamos Também Dispostos A Receber Dessas Gotas De Chuva Porque A Of Us Don't Think About It But Nature Including The Rain Is Actually One Of Those Ways We Can Connect To The Earth Porque A Gente Não Pensa Muito Sobre Isso Mas A Chuva É Também Uma Das Maneiras Que A Gente Pode Se Conectar Com A Terra E É Uma Das Maneiras De Relaxar Seu Corpo E Permitir Que Você Seja Mais Criativo So What Futures Have You Already Generated Created Changed And Actualized That Desire To Bring You Money Now Então Que Futures Você Atualizou Criou Atualizou Gero Mudou E I Am Not Resisting This Like Ever Desculpa Gente Então Que Futures Você Criou Gerou Mudou E Atualizou Pra Criar Um Futuro Diferente Oh Meu Deus Yeah And Anything That Doesn't Allow You To Have The Awareness To Be To Have That Awareness Will You Now Please Just Let It Go E Tudo Que Não Permit Você Ter Essa Consciência Ter Realmente Essa Consciência Por Favor Você Pode Deixar Isso E Agora Porque Na Verdade O Você Pensa Você Cria Na Sua Vida Porque Aqueles Pontos De Vista Mesmo Que Você Não Sabe Que Tem Estão Mandando Na Sua Vida Então Cada Ponto De Vista Que Você Tem Sobre Sua Vida E Sobre Negócio Você Pode Deixar Isso Ir E Permit A 10 Segundo De Ser A Dez Segundo Para A Dez Segundo E Permite Que A Cada Dez Segundos Você Tem Essa Tábua Arrasa Esse Espaço Limpo Para Criar Possibilidades Diferentes Yes Yeah Yes 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 For In the Meanwhile Vifalda I Give You Two Questions If You Don't Mind To Translate Just Two Actually I Think It's Three But Anyway Let's Go Então, a Isabel estava dizendo que estava agradecendo para a Lale E estava dizendo que tem duas, três perguntas para fazer Tudo é energia, tudo fala conosco Inclusive nós, conosco mesmos Então, tudo é energia, tudo fala para nós Então, nós precisamos de aceitar que a energia fala para nós Inclusive nós, com nós Nós comemos, meu Deus Então, sim, tudo tem consciência, ok? Tudo, as flores, a glass, a água Eu quero dizer, tudo Your book has so much consciousness And we are... Ok Então, tudo tem consciência As flores, o vaso de água, a água Tudo tem consciência Então, na verdade, a gente é energia, espaço e consciência Então, tem energias que estão falando com a gente em uma base regular Like, for all of you that started your own businesses Então, para todos vocês que começaram seus próprios negócios Or you were painting Ou vocês estão printando Or you wrote a book Ou vocês escreveram um livro Porque tem uma consciência que começou comunicando com você e deu algumas ideias para você Mas você também está consciente e é brilhante que houve coisas que algumas vezes podem não ser suas Like, when someone was sad or unhealthy Quando alguém estava triste ou não estava com uma saúde... não dava saudável Or someone who was worried about their business Alguém que estava preocupado com seu negócio Então, sim, muitas coisas estão comunicando com a gente E ao invés de ser contraída ou ficar presa com toda essa informação How much space can you and your body be Quanto espaço pode você e seu corpo ser To receive that awareness and information Para receber essa consciência e informação But not to let it affect you and your life Mas não deixar afetar você e sua vida So, with all the ideas that come Então, com todas as ideias que vêm Even the ones that say The business is gonna die Mesmo aquelas que dizem O negócio vai morrer You wanna ask Everything that doesn't belong to me for this I'm just gonna let it go Você só quer pedir pra tudo que não pertence com tudo isso pra deixar ir Okay Now, how can I use this information and awareness to my advantage? Então, como posso usar essa informação e consciência pra minha vantagem? Porque tudo é energia Porque tudo é energia Mas a gente fez alguma dessa energia ser boa energia e má energia It's a bad client It's a bad client or it's a good client É ferramenta do leve e pesado And if you have a point of view about something E se você tem um ponto de vista sobre alguma coisa Then You gotta let go Everything you've aligned and agreed and resisted and reacted to that Otherwise, your light and heavy is gonna be skewed Caso contrário, seu leve e pesado vai ser meio que traiçoeiro So, there's a tool called Interesting Point of View Então, tem uma ferramenta chamada Interessante Ponto de Vista So, think about someone or a situation that may have not been easy for you Então, pense em alguém ou uma situação que pode não ter sido fácil pra você Then you just say Interesting Point of View 10 times E aí você simplesmente diz Ponto de Vista Interessante 10 vezes Interesting Point of View Interessante Ponto de Vista Interesting Point of View Interessante Ponto de Vista Interesting Point of View, I have this Point of View Interessante Ponto de Vista, eu tenho esse Ponto de Vista Interesting Point of View, I have this Point of View Interessante Ponto de Vista, eu tenho esse Ponto de Vista Interesting Point of View, they have this Point of View interessante ponto de vista eu tenho esse ponto de vista Interessante o ponto de vista, interessante o ponto de vista, interessante o ponto de vista. Eu nem sei se disse isso dez vezes já. Mas se você pensar sobre essa situação ou essa pessoa, você tem o mesmo senso disso, tem a mesma sensação? Você está tendo o senso deles da mesma maneira? Ou algo mudou? Isabel, você viu alguma diferença? Sim, mas... Light, mas fácil. Então, muito mais leve, muito mais facilidade. Porque o que acontece é que a gente tem muita carga em pessoas ou situações baseadas... Based on what? On situações. Nas situações. So, we either made them be right or wrong. Nós fazemos estar certas ou erradas. Good or bad. Bom ou mal. Which is all judgments. É tudo julgamentos. Mas quando você vai na gratidão ou no ponto de vista interessante... Você é agora esse espaço limpo e você pode escolher a cada dez segundos. Então, duas ferramentas que eu quero compartilhar antes de a gente ir. Então, em cada situação que é maravilhosa ou terrível em sua vida... Ask how does it get any better than this. Pergunta como isso pode melhorar. Quanto mais você pergunta... Você está fazendo essa energia que está tornando isso difícil, ir embora. E aí, vai ficando mais grandioso e mais grandioso e mais grandioso e mais grandioso. E aí, o que mais é possível? Porque, muitas vezes, a gente vai nesse lugar que não tem outra opção. Mas se você está disposto a estar nessa pergunta de o que mais é possível... Você permite sua zona de consciência expandir. E ter outras ideias e consciências. E tem outras ideias e consciências. Eu adoro essas ferramentas. Eu estou muito obrigada pela Alegria dos Negócios por todas essas ferramentas. Então, você pode falar um pouquinho mais para agora. Quais são as suas próximas criações, suas próximas classes? Então, eu estou super entusiasmada para começar a facilitar uma classe chamada Negócio Feito Diferente, que começa no dia 8. É uma classe de três dias. E é sobre você, sua vida e seu negócio. E é sobre você, sua vida e seu negócio. É sobre olhar para todos esses pontos de vista que estão limitando você. E os desfazer. E realmente estar nesse espaço de criatividade com seu negócio. E você não tem que ter um negócio para vir nessa classe. Porque, na verdade, se você está vivo, é o negócio da sua vida. Então, se você acordou de manhã e tem sangue correndo nas suas veias, você está no negócio. E eu tive já vários CEOs que fizeram essa classe. Eu tive crianças fazendo essa classe. Mães que estavam em casa. E todo tipo de pessoas bem no meio disso. E cada uma delas saiu da classe mais confiante em elas mesmas. E com as atividades, você começa criando com sua vida e seu negócio mesmo antes de sair da classe. E com as atividades, você começa criando com sua vida e seu negócio mesmo antes de sair da classe. E outra classe que estou facilitando. Começa no dia 12. E se chama Como se tornar dinheiro um livro de exercícios. Então, fazer dinheiro sempre foi algo divertido para mim. Mas isso era eu fazer dinheiro, não era me tornar dinheiro. Então, juntos, a gente faz 12 dias de mudar nossa perspectiva e nossa maneira de ver o dinheiro. E permitir você ser dinheiro e puxar dinheiro para a sua vida. E tem outras classes. Eu estou fazendo a classe do fundamento do AXIS. E essa começa no dia 20. E é refazer o fundamento daquilo que você pensa que a sua vida é. E criar um novo mundo para você e seu futuro. E criar todo um novo mundo para você e seu futuro. Então, o que mais é possível? Então, o que mais é possível? O que mais é possível, Lale? Então, o que mais é possível, Lale? Então, eu escrevi no bate-papo um link para a semana que a Lale vai fazer. E está tudo em português. Tem tudo escrito em português. Eu também vou escrever em inglês. Também vou escrever em inglês. E eu só quero dizer para vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. E eu só quero dizer para as duas. As duas, muito obrigada. E eu quero agradecer a todos que nos juntaram na live hoje. E eu quero agradecer a todos vocês que se juntaram a gente ao vivo. E para todos vocês que estão assistindo no futuro. Porque cada um de nós tem escolha. Porque cada um de nós tem escolha. E por você escolher assistir a isso. E por você escolher assistir a isso. É, você saiba que não, você já está mudando o futuro. Obrigada por você ser você. Obrigada por você ser você. Obrigada, Lale. Obrigada, Mafalda. Obrigada, galera. Obrigada, gente. Obrigada a todos, meus amores. Obrigada por toda a vossa energia. Obrigada por estarem aqui. E agora, o que mais é possível. Como pode melhorar. Certo? Um beijinho a cada um de vocês. E gratidão uma vez mais. Por todos os que tiveram presentes. E acho que todos os que vão estar no futuro. Obrigada. Um beijo. Um beijinho a cada um de vocês.